mais um peixe na linha rapaziada depois do almoço aí nada melhor do que voltar para o seu querido lugar e desligar mais um peixe vai vir a ouvir mais um peixinho na UL pessoal ver se é algum peixe diferente aí que nós tá mostrando peixe diferente hoje aqui é ela e é gordo e aí rapaziada ó baixei baixei um lecado aí que assiste o canal lá colou aqui para ver o peixe é nós tão pescando muito lá do outro lado do lago também show solta a criança lá já tirei vai para a água agora acalmou e chupa Guilherme quis roubar o meu peixe chupa 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 de soltar aquela carpa linda douradona afundou uma boia e dessa vez graças a Deus graças aos bons ventos é uma carpa cabeçuda e já tá pertinho aqui já deu uma rebojada lá no meio e já tá colando aqui na ponta e tem a cabeça longe do rabo tem a cabeça longe do rabo aqui ó ó e olha esse tempinho que tá rapaziada os peixes eles tão batendo lá no meio os tambas tão comendo mesmo é o que meio-dia uma hora agora meio-dia uma hora tá mais ou menos e os tambas moendo inverno tá nada tá nada e serva aqui vem rapaz como eu gosto de barulhinho aqui ó esse barulhinho contínuo não é aquelas cabeçadas é a danada da rainha eu tô falando com sotaque não sei porque eu tô falando assim tá imitando fiscal é a felicidade vem fi ó rapaz é nóis é que nós deu uma separada hoje aí o Gui ficou mais custando né o Guilherme também manja das cabeçudas a gente tenta né não é muito meu forte mas o negócio é pescar de tudo né não Gui é isso aí não tem essa não vamos vem 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 querida caramba ela mostrou a cara lá no meio depois já era e molinetinho não para mano do céu cara não é gigantesca mas é grande o bagulho rapaz ai é grande hein rapaz é grande sim essa não escapa mais se Deus quiser e aí e aí e aí e aí Ih, Raul Tá preso, deixa lá Já pega, essa aqui é mais importante Você acabou de falar dela, né? Falei Pegou na outra também, hein? Rapaz Nossa Rapaz do céu É grande, hein? Mano do céu, o tamanho disso aqui Rapaz do céu Nossa Tamanho disso aqui, velho Meu Cê é louco Olha o tamanho dessa carpa, caralho Show Cê é louco Tem maior aqui, hein, rapaziada Tem maior Vamos buscar ela Mais ou menos aqui, velho Cê é louco Ih, eu acabei de falar que só faltava ela Ela já era Zerou Vamos soltar Rapaz Ai, ai Ultralight bebendo água Vamos ali, sem corte, sem corte Chega aí Aí, galera Não deu nem tempo, ó Ultralight já tá dentro da água já E tá ali ainda, hein Oh, peraí Segura aí Porque eu vou salvar a outra aqui É nóis E foi, afundou mais uma Ai, que pela puta Deixa que nós já faz já a coxinha Rapaziada Nós já acerta as duas Não tem tempo aqui, não Não tem tempo, não Mas O Gui acertando lá Quase foi E é nóis Nossa senhora Vamos ver o que é aqui, Gui O bracinho já tá, ó Moído Acho que 20 minutos 20 minutinhos Terceiro aqui Seguido Sem cortes Né Tá brigando lá no meio Nossa, o que tá saindo de água Dessa vara Mano, mas ele pegou a camessura, Guilherme Não adianta Você pega de tudo Mas você tem aquela paixão Tá ligado E que carpão Rapaz Até agora aqui, ó Sem forçar Olha, irmão Aqui é outra carpinha É ela de novo O que é isso? Ficou quietinha dessa vez? Ficou Aí ó Mais uma Pra felicidade do pescador Show de peixe Show, show, top Mano Que lindo É nóis Vamos pra mais uma soltura Você é louco, peixe demais hoje, rapaz Vem pro Veneza Na manha É nóis Valeu Gui, seu cara E é mais uma fiorra Mais um peixe aqui Vara torta Beleza? Mais um peixinho pra conta do Raul Angler hoje Com um programa Mais um programa top Eita nóis Esse pá Esse pá é mais uma carpa Beleza? Olha o Guilherme ali ó Todo atento com a sua cevadeira Guilherme, todo atento ali com a cevadeira Maluco do céu Vem aqui Filma aqui Filma aqui Guilherme Rapidão 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 Pensa num espelho grande Me dá esse passaguá Me passa esse passaguá Peraí A briga tá boa aqui Porque o bagulho é grande Se liga nisso aqui Chega aí Chega aí Fio Tá porra Nossa velho Cê é louco Caralho Viado Maluco Pegamos um dinossauro Dinocarp Pegamos um dinossauro Abaixa aí Abaixa aí com nós Vai lá Nossa senhora Cê é louco Fio Olha o tamanho disso aqui Tá saindo da hora as fotos Mano Olha o tamanho desse dinossauro Rapaziada Mano Olha a grossura isso aqui Se liga Na grossura do bagulho Cê é louco Véio Cê é louco Eu não sei quanto que pesa Mas o bagulho é pesado Chega na soltura aqui De pertinho Aqui Um dinossauro Vai lá E foi Rapaz Viu um peixinho aí Na antena agora Antena Palminho de novo Eu falando aqui Antena É nóis Show Vara torta Véio Sinônimo do que? De peixe bom É nóis Pesqueirinho top Aqui rapaziada Peixe demais Mesma ação O dia inteiro Não importa o sistema Que cê curte usar Véio Vem Eita nóis Eita nóis Tamba Eita Sua frição Que estoura Na linha aí Véio Que top Guilherme Vai ter que subir no banco Pra tirar o peixe Subir no barranco Sobei mano Sobei mano Sobei que nóis tira o bagulho Aqui É panela É panela Mais um É mais uma Que show Gui Porra É isso aí Véio Servo o dia inteiro Que cola o bagulho É ou não é? Palminho Show Ração furadinha Furadinha de novo Então é nóis Show Gui Top mesmo E mais um Que volta pra água Rapaziada É pesca e solte aqui É 100% pesca esportiva Mais um na conta Fio Mais um tambinha Pra alegria geral da nação Qual que é A isca matadora Guilherme? De novo naquela No palminho É nóis Palminho Palminho Eita Tem até sabor O bagulho Mexe E a briga Tá insana aqui Já brigou bastante E o bagulho Não encosta não E aquele chicote Impressal Pescando Dois palminhos Do fundo Do tanque Vamos ver Esses aqui também Cabe aqui no Passaguá Tem encostou Na borda Toma Vem cá Vai estacionar Eita Onde o bagulho Quer ir Vem aqui Fio Eu não quero Tomar banho Não Vem 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 Esse não escapa Mas Fio Esse tá na mão Aí ó Eita Aquela câimbra de leve Na perna Aí um belo tambinho Aí ó Show mano E vai pra água Foi É nóis Mais um peixinho Na linha E mais um peixe De perna Meu que pescaria louco Esse crevenedo Tá de parabéns Não é não Gui? Isso aí Isso é louco Show de pescaria Meu peixe demais Briga demais Isso é louco Essa já era Essa já era Aí ó Uma sampita Tem no beicinho Sem fisga Rapidão Sem erro Nossa E gorda Pra caramba Que peixe lindo Sobe aí Subiu Show Show rapaziada Mais um peixinho Diferente aí pra nós Isso é louco Olha o tamanho Da boca do bagulho É nóis São Peter Linda Brancona mesmo Isso é louco Foi pra vida É nóis Isso aí Pra saber Olha o fundo Do negócio Aqui A arma Vou morrer Vou morrer apogado Preciso Tá salva Tá salva Você vem trazendo a água Caramba Caramba Valeu Arrancou Rapaz Bum Que peixe É nóis Mais um dinossauro Aqui do Veneza Se liga Se liga no tamanho Do bagulho Essa não quis perder Nem a pau Vocês não pegaram a briga Pegaram a briga Do cara dentro da água Aí Você pode falar Que foi pego na unha Na unha Show Mais um pra vida Fala rapaziada Beleza Fechou a pescaria por hoje Muito peixe Né não Gui Isso aí Saiu peixe pra caramba hoje Cê é louco Pra brincar bem Peixe de tudo quanto é espécie O bagulho foi louco hoje Todo tipo de peixe aí Vem pro Veneza Que é sucesso Tá certo Pra encerrar Aí o cara Entrou na água Pra tirar carpa Já tinha perdido dois peixes Naquele Naquela corda ali Então Falei Cara Tenta aí Tenta essa pra nós E o bagulho foi louco Faz essa pra gente aí Beleza pessoal Dá aquele like aí Se você curtiu Comenta aí alguma coisa Se tiver alguma dúvida E é nóis Abraço Raul Angler Guilherme Borim Fechou Falou